Fala galera, e aí tranquilidade? Aí galera, hoje o dia aqui tá top demais, aí Ó o solzão Top demais, a bikezinha tá ali, ó Show demais Top, né? Então galera, eu tava aqui lembrando, cara Antes de morar aqui em Florianópolis Eu morei quatro anos em Niterói Então eu nunca tive um carro e tal Sempre fui um cara que tinha Eu tenho um cara de gente com grana Mas eu sou um cara tranquilo, sou simples, sou humilde E eu tinha uma bikezinha, né? E eu tinha uma namorada nessa época Ela era de São Paulo e tal E ela queria conhecer o Rio Queria conhecer as praias lá do Rio, caramba Aí eu falei, pô Eu até te levo lá Aí eu pico Foi mal, foi mal Aí eu pico assim Aí eu falei, pô, não, pô De boa, eu te levo lá e tal Mas eu não tenho carro, eu tenho a bike Topa Vai, vai de bike Ih, quase caí Vai de bike, vai naquele ferrinho Se for no ferrinho, bora Fechou Cara, peguei a bike Porque ali de Niterói Beirando ali a praia Você vai beirando o Rio todinho Pegava ali, cara, ia, engaia e tal Descia ali até a Praça 15 Da Praça 15 Pegava as barcas Soltava ali no centro do Rio Pegava o aeroporto ali em Santos Dumont Pum E partia, cara Aí, Copacabana Não, Flamengo O Catete O Caramba Ia beirando ali a praia todinha Até Até o Leblon, cara Pô, vários rolezinhos Pô, era muito bom, cara E a bike velha Bike tranquilona Falei, topa? Pô, vai conhecer os picos maneiros Mas tem que ir de bike Ela, não, eu vou, eu vou Falei, tá bom, ó Tem que aguentar, cara Aí eu tentei improvisar Botei ali no quadro E eu amarrei uma Uma almofadinha e tal Pra poder lá sentar Não ficar machucando a bunda Que era mó rolezão Cara, pô, nada mais carregando no ferro ali Da bike Sem marcha, meu irmão Tem que ser guerreiro E ela foi guerreira também, cara A menina foi maneira Nessa época aí, pô Foi sagaz Aí pegamos e partimos, cara Pá, pá Carregando ela Rolezinho Lugar gostoso Não sei o que Pá, pegamos as barcas Ela adorando Tiramos altas fotos E o caramba E ela, pô Até então Ela não tava reclamando de dor Tá, curtimos, cara Quando chegamos lá Tava mó salzão Rio de Janeiro é assim Cara, mó salzão Quando chegamos lá Caraca, começou a cair um pé d'água Muita chuva Ah, chovendo muito Chuvendo muito Chuvendo muito E não parava de chover, meu irmão E alagando o rio todo Aí paramos numa marquise lá Eu lembro o legal Que comemos aquele Aquela parada baiana Cara, é Caraca, qual o nome? Porra aí É Esqueci Esqueci É, isso aí Aquela parada que tem baiana aí Conheci dono aí Que põe pimento Caraca Quente, fria Não sei o que Esqueci o nome Depois eu vou lembrar Se não lembrar Alguém lembra aí e fala Aí tá Pegamos E partimos Cara, tá Aí que eu te falei Não, aí começou a chover Eu falei Pô Vamos partir Que essa chuva não vai parar não Cara Bora Ela não Bora Bora Falei Bora Caraca Botei ela no No ferro de novo E partimos Ah, voltando pro rio Mó chuva Caraca Mó aventura Tadinha E a perna dela começou a doer E a bunda dela doendo Cara Eu falei Calma, calma Tá chegando Aí eu parava um pouquinho Descansável Caraca E a chuva não parava E beirando ali A praia ali Pegando catete ali E tal E tudo alagado Cara Mó loucura Foi maneiro Eu garanto que ela nunca mais vai esquecer isso Eu não esqueci Aí cara E voltamos Paramos lá Aí paramos nas barcas e tal Aí pegamos Pô E chovendo pra caraca Não parava de chover não Cara Resumindo Os dois pareciam Um pinto molhado Cara Um molhadão encharcado O tênis à meia Cheio de Cheio de De água da rua Caraca Meu irmão Mó rolazão Cheguei em casa Molhadão Aí tomamos um banho quente Caramba Resumindo No final das contas Cara Pegamos uma pneumonia Eu fiquei mauzão Ela também ficou muito ruim Meu irmão Mas caraca Foi muito maneiro Muito engraçado Depois que melhoramos Caraca Que loucura Que loucura Não sei o que Mas foi muito maneiro A pena Que ela não conheceu muito Assim né Logo depois Assim brigamos O caramba Terminamos Aí Não teve mais Como dar esse rolezinho Mas eu garanto Que ela nunca mais Mas esqueci disso Foi muito maneiro Essa aventura Desse dia de Rolé Que eu falo É isso aí Eu curto Isso aí Irmão Sou um cara Tranquilão Mas eu gosto Das aventuras Simplicidade Tem que me acompanhar Se não acompanhar Meu irmão Não aguenta não Mas é isso aí Essa foi a minha história De hoje Essa minha aventura De rolevinho De bike Foi maneiro Pra caraca Siquei doente Quase morri Mas foi maneiro Mas é isso aí galera O que eu quero passar Com meus vídeos É isso aí Aproveitar a vida Aproveitar os momentos Pra ter história Pra contar Quando você ficar mais velho Quando ter um filho E passar Pros sobrinhos Passar pra galera Que é maneiro Quando você ficar velho E falar Caramba Aproveitei Eu curti Sabe Curti a vida Tem história pra contar Isso é muito bom Isso é muito bom Eu tenho várias Cara Tenho um papel aqui Anotado Várias Que aos poucos Eu vou soltando aí Mas é isso aí galera Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta Critica Elogia Faz o que quiser É importante interagir Trocar essa ideia Passar essa vibe Nas minhas loucuras Passar Coisas positivas aí Valeu E é isso aí galera Positividade sempre Good vibes Tamo junto Muita paz Muita amor No coração Aproveitem aí O domingão Que hoje o dia Tá lindo Vou aproveitar aqui também Aí Pegar ali Minha guerreirinha Ali Era uma bike Igualzinha aquela ali Tá ligado Era igualzinha aquela ali Não tinha marcha Não tinha nada Naquele ferro ali Carreguei ela ali Guerreiro Mas é isso aí galera Tamo junto Valeu E muito obrigado Pelo carinho A galera que me curte Que me segue Que tá inscrita No canal aí Valeu mesmo aí Por curtir Continua me acompanhando aí Que sempre vou estar contando Umas histórias aí Fazendo meus vídeos maluco Valeu Fica na paz Tamo junto Valeu Galera Só pra lembrar Acarajé Lembrei Valeu Tamo junto Aí galera Carregava ela aqui Assim Colocava aqui no meio E levava ela direto É isso aí Tamo junto Tua